Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, é o seguinte, vamos jogar aqui no gameplay de hoje The Amazing Spider-Man, um joguinho aí antigo do Homem-Aranha. Vamos lá. Homem-Aranha então é um personagem bastante amado, tanto para quem curte animes, para quem curte filmes. E também para quem curte jogos. Vamos lá então. Bom, eu joguei um pouquinho aqui antes, tá? Para mim pegar um pouco dos comandos aqui, para ver como funciona. Só que eu não fui muito longe não, tá? Esse aqui é um joguinho do Nintendo DS. Para quem não sabe, o Nintendo DS é um videogame portátil lançado pela Nintendo também, há bastante tempo já, né? Então caso você queira jogar, você já sabe quais arquivos baixar, qual emulador baixar, né? Emulador do Nintendo DS. Beleza? Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Não sei porque o motivo aqui é que ele não escala, ó. Deve ter alguma coisa na parede, piscando ali, eu acho que seja por causa disso. Vamos pegar aqui também, não. Parece que ele deu uma... Não. Ah, aqui foi. Vamos cair aqui para ver. Beleza. Beleza. Agora eu não sei se é alguma coisa, porque aqui não tem música, né? Repare que não tem música aqui. Não sei se é por causa do jogo mesmo, ou... Às vezes acontece alguns bugs, né? Que... Emuladores, geralmente tem alguns bugs que às vezes dá esse tipo de coisa, a música não... Não toca. Deixa eu ver aqui agora. Ah, tá. Vamos descer. Olha o lado aqui nele. É, tem uma porta aqui, né? Deixa eu ver se entra nessa porta. Ah, então. Agora saiu a música. Eita. Um jogo 2D, né? É bem parecido com os joguinhos aí de Super Nintendo. Super Nintendo também tem jogo do Homem-Aranha, né? Agora eu não sei se graficamente quais... É mais bonito. Vamos fazer uma comparação meio... Próximas, né? Jogar um depois de jogar o outro. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ah, tá. Bom, aqui eu volto, né, mano? Não quero voltar, quero... Quero... Eita, o que é aquilo ali, será? O que seria isso? Será que é uma arma que vai atirar? Opa! Bom, isso aqui... Não é coisa boa, né? Eita. Ô, louca! Aí, judiou, hein? Aí, judiou. Agora eu tô perdido aqui. Não sei com o que eu vou, não. Bom, eu acho que é aqui agora. Quer dizer, a parte de baixo ali, né? Ah, tá. Nois. E agora? Será que eu entro aqui e eu entro na outra porta? Apeguei um objeto aqui pra aumentar a vida, eu acho. Ah, missão completa. É, então a primeira a gente passou. Beleza, passamos a primeira aí. Ranking. Uma estrela só, louco, rapaz. Just one star? Só uma estrelinha? Uh, agora tem um mapa ali, hein? Bom, vamos no lugar que a flecha tá indicando, né? Vamos lá. Deixa eu ver... Sewers. Aparecendo um esgoto aqui, cara. Tem uma exclamação ali. Deixa eu ver. Que curioso. Será que eu entro? Vamos ver. Começar a missão. Ué? Agora não entendi. Nós já não estávamos em uma missão? Achei que a gente já estava em uma missão, já. Vamos lá. Vamos lá. Porra, gostei. Porra, gostei do que ele fez ali, cara. Uh, rapaz. Ah, você pode mobilizá-lo. Opa! Porra! Achei que tava morto, cara. Será que dá pra subir? Da. Bom, acho que foi da onde... tá. Não sei se foi o lugar que a gente entrou aqui, eu acho que é. O que seria isso aqui? Vamos ver. Não. Opa! Inimigo à vista. Use o cartão para abrir a porta próximo à sala. Que cartão? Só me avisar qual cartão que eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Tá, esquece que é o lugar que a gente... Estava. Opa! Opa! usar o cartão para abrir a porta é o que eu estou tentando fazer tranquilo e agora aqui só que eu desço beleza beleza o acesso ao beloit está perto daqui beloit está perto daqui de algum lugar mas eu não posso lembrar qual caminho é seguir bom se você não sabe imagina eu ai tu me quebrou as pernas vai vou entrar aqui para ver estamos no esgoto aqui pode levantar já deixa eu ver aqui desbloqueado a build do personagem a vida do personagem e agora e agora e agora jose é bom eu acho que foi aqui que a gente veio bom então aqui não tem nada vamos voltar aparentemente aparentemente não tem nada vamos ver vamos ver aqui ah tá beleza beleza dá para entrar aqui vamos lá vamos lá acho que eu estou no mesmo lugar de anteriormente acho que não acho que não ah não é outro lugar diferente Peter uma visita inesperada tem sido um tempo longo certamente você não está certamente você não está verificando você mesmo então esse aqui é o Kurt Connors encontramos ele rapaz missão completa então era isso pessoal então por enquanto é isso né por enquanto é isso aí vamos ficando por aqui um videozinho aí curto aí para vocês mostrando aí mais um joguinho aqui do Homem-Aranha para quem é fã aí do Homem-Aranha então esta versão aqui Homem-Aranha do Nintendo DS beleza espero que tenham gostado do video aí vamos ficando por aqui até o próximo então beijo do nego